Bem-vindos ao meu canal de vídeos. Esse é o equipamento do Júnior Andrade, lá de Conselheiro Lafayette. Ele enviou o equipamento para poder atualizar o Top Gama Modulator. Então eu quero aproveitar a oportunidade e mostrar para vocês como ficou o serviço. Vou fazer um teste de potência no equipamento. Primeiro com a potência fechada, 2.6 watts. Ainda quase 20 e poucos watts e 57 watts de pico. Agora a potência aberta, 14.3 watts. Olá! Mais de 60 watts de pico. Vamos congelar aqui. Alô, 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 testando. Olá! Alô, alô, testando, alô, testando. Vamos ver no instrumento lateral. Vamos conferir. 15 watts de portadora. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então temos 15 watts de portadora com 65 watts de pico. No modo SSB, alô, testando, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 59 watts. Alô, alô, testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô, teste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 59 watts. 60.3 watts. No modo SSB. Lembrando que o Top Gun Modulator, ele atua não só em AM, como também no modo SSB. Fazer uma leitura de corrente aqui, pra gente poder avaliar como que tá a amplitude modulada desse rádio. Muita potência. Alô, testando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dá pra notar que o rádio tá solto. Alô, alô, alô. É um equipamento que não tem controle de ganho de microfone. Ele tem o eco e a tonalidade no lugar do controle de microfone e do ganho de RF. Dá um close na alimentação do rádio. E a potência fechada primeiro, peraí. Potência do rádio fechada. 3 amperes com ela fechada, batendo ali mais de 6 amperes. Agora abrindo a potência. Eu tenho 6 amperes de portadora. 6 amperes de portadora com 9 amperes de consumo. Modo SSB. Olá, frequência. Alô, testando. Alô, testando. 1, 2, 3, 4. 10 amperes de consumo no modo SSB. Vou fazer a medição aqui do nível de modulação. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Alô, teste. Lembrando que o nível de modulação pra amplitude modulada, o limite tá aqui, ó. 100%. Ou seja, ele tá ultrapassando de muito o nível de modulação. Com certeza o macarudo vai ficar muito bem servido. Uma vez que o áudio do rádio, mesmo falando baixo. Eu tô rouco. Friagem, dá nada aqui em Juiz de Fora. Mesmo operando aí de forma, a garganta meio arrebentada, dá pra ele ter noção aí de quanto que tá rendendo ali o equipamento, ok? Vou fazer uma barredura aqui, utilizando o espectro analyzer. Desde a banda A até a banda F, ok? O, lá. Perfeito, banda A. Banda B, lembrando que eu tô no dígito 20. O, lá. 100%. Banda C, o, lá. Sem espúrios, sem nada. Banda D, o, lá. 100%. Banda E, o, lá. E banda F, o, lá. Cara, sem inventação de moda. O Omega Star, na minha opinião, pra rádio da faixa do cidadão, é o rádio mais robusto, que mais aguenta cacete, que eu já conheci. Pra vocês terem ideia, enquanto os filtros novos, os diodos, eles foram chegar pros equipamentos, mais ou menos, em 2015, 2016, a linha desse equipamento já vinha com os diodos novos desde 98, cara. A diferença é muito grande. Vamos contextualizar um pouco a história desse rádio, pra que vocês possam conhecer um pouco quem é o dono desse equipamento. O Júnior, um dia me ligou, eu não conhecia, me falou assim, eu queria fazer um serviço no meu PX, eu vi o link lá no Facebook, gostei muito. Tô afim de dar uma chegada aí, pode ser. Falei, de onde é que você é? Eu sou de Lafayette, eu moro aqui. E eu dou uma chegada rápida aí, deixo o rádio contigo, e quando ficar pronto, você me liga, eu vou e busco. Ainda questionei, pô, não é mais barato você mandar pro SEDEC, você deve gastar uns 20 contos, você vai gastar muito mais do que isso de gasolina. E não, eu vou de moto, é rapidinho. Então tá. Trouxe o rádio, eu fiz um rádio. Ele gostou, eu trouxe o Hanover, fiz o Hanover. Ele gostou, aí um dia ele descobriu pelo Facebook que eu gosto de andar de bicicleta. Eu faço uns passeios meio longos de mountain bike, e eu vou nos lugares assim, que pouca gente tem coragem de ir. Eu sou meio desbravador, sabe? Sou daquele que abre ali o mapa no satélite, voa esmiuçando, e eu vou sozinho pros cantão. Esquento moringa não. Levo barraca, levo tudo. E faço o meu rolê, a diversão mesmo, porque eu saio pra poder espalhar a cabeça. Aí ele falou, pô, eu te vi em umas fotos aí, cara, eu gostaria de conhecer esse lugar. Falei, fica uns 94 km daqui. Pô, então eu vou levar minha bicicleta e a gente vai dar uma volta. Falei, olha, é demorado o rolê, que vai dar, eu vou na média de 20, 25 km por hora. Você vai rodar quase 200 km, você tem que fazer uma média de 20 aí. Porque a ida é tranquila, mas a volta é da 29 ou 30 km de serra. Aí não tem como você ir a 25, 30 igual na speed. Você vai a 12, 15 no máximo subindo. E eu sou pesadão, eu vou no máximo 10, 12. Então você tem que ter paciência. Não, eu vou lá. E veio pra Juiz de Fora várias vezes, aí dormi aqui em casa. Criou-se uma amizade. O cara muito 10. Paralelo a isso, adjacente a essa situação toda, O mecânico que mexia no motor da Paraty, na minha Paraty, Eu tenho uma Paraty quadrada 89. Ele tinha feito o motor do carro e tal, não durou 3 meses. Eu fui na casa da minha sogra, de outra cidade, na volta. Plá, 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 quebrou aquela porra toda, Tive que chamar o guincho. Se não fosse o rádio PX ali, eu tinha me ferrado. Eu fiquei com o carro quebrado na estrada 10 minutos. Foi o tempo que demorou pra um cara do PX parar. Eu pedi pra ele conseguir um guincho pra mim, ele conseguiu. E o carro veio de guincho pra Juiz de Fora, Voltou pro mecânico que mexeu, o cara mexeu de novo. Me arrancou mais uma beirada. Uma beirada muito boa. Fazer motor hoje não é barato mesmo. E o carro de novo não durou 3 meses. É foda, né, gente? Mas é isso aí. Aí eu desanimei. Falei, ah, Marga essa porra parada, eu tenho outro carro. Eu tenho a caminhonete também, então deixa arder. Guardei o carro aqui na garagem, o carro até mofou. Sério, deu mofo no carro de tão parado que ele ficou. Aí o Júnior um dia viu aquilo e falou, Pô, esse carro tá aí parado há muito tempo. Você não anda nele, você vai vender ele, tá? Aí eu contei pra ele, não, aconteceu isso, isso e isso, tá aqui a despesa que eu tive. E o cara falou que trocou isso, trocou aquilo, trocou aquilo. Não fez nada. O carro quebrou de novo. Ele falou, é complicado. Aí nesse final de semana que a gente trocou a ideia, ele falou, vamos lá pra casa, você passava o final de semana, você tá andando muito cansado. Leva a Pri, leva a sua esposa, né? Vamos pra lá pra gente poder descansar, tá tendo um negocinho lá. E aí eu e minha esposa, a gente já acorda ele em casa. Pra você poder sair um pouco da rotina. Eu fui, eu e a minha esposa, a gente foi. Aí que eu fui saber que o cara era mecânico. Rapaz, eu conheci um cliente dele. Esse, o dono desse rádio aqui, o Júnior, ele é especialista em preparação de motor pra gaiola. Esses carros que fazem trilha, off-road, sabe? A quantidade de gente naquela cidade que leva off-road pro cara, é uma coisa assim, fora do normal. E ele é um cara muitíssimo criterioso. Muito mesmo. Então, o Júnior me apresentou a oficina dele e tal. Aí eu já até fiz um serviço lá, troquei a água do arrefecimento. Trocou uns negocinhos lá da mangueira, do gol e tal. Eu tenho um golzinho de geração 3. Ele fez a manutenção do meu carro. Minha balança, minha não. A balança do carro tava meio molenga, ele trocou as buchas e tal. E o meu carro ficou muito bom. Aí um dia, eu tava aqui em Juiz de Fora. Passado aí um mês, mais ou menos. Aí eu comentei com a minha esposa. Falei, pô, vou dar uma ideia no Júnior. De repente, ele faz os motores da Paraty. Aí passou mais um final de semana e falou, a Twain, eu falei pra gente dar uma volta de bike. E o Júnior, ele pedala muito. Ele vem lá de Lafayette até aqui e volta de speed. E, cara, você tá achando que é devagarão, é muito rápido. O cara tem as marcas muito boas, sabe? Ele anda muito. Se você olhar no Strava lá, você cai pra trás. Ele anda muito. Então, ele arrebentava mesmo e vinha pra cá. Passava o final de semana aqui, voltava de bike. E, sabe, a gente criou um elo de amizade muito forte. Ele é um parceirazo que eu tenho. Irmãozão que eu ganhei, graças a Deus. Foi no chá de bebê da minha esposa, a minha filhinha. Frequenta a minha casa, saímos juntos. Vai pro shopping junto. Ficou meu parceiro. Aí a gente combinou que no final do ano ele pegaria meu carro aqui e levaria lá pra Lafayette pra poder fazer o motor. Olha, não é brinquedão. Quando o carro chegou lá, ele desmanchou todo o motor. Ele fez do motor o que eu faço no rádio. Ele achou todos os defeitos que tinha no motor e me mostrou. Assim como eu faço quando chega o rádio aqui. O rádio tá com um espúrio, o rádio tá com defeito, o rádio tá com um áudio ruim. Quem mexeu no rádio fez isso, isso e isso. Então, quando ele desmanchou o motor, ele falou, olha, os pistões, um tá quebrado. O responsável é pela fumaceira desse carro. Você tá com duas bielas empenadas. Me mostrou tudo. Aquela nota que a pessoa te deu aí pra poder dizer que fez o motor é falsa. Porque todas essas peças aqui, inclusive bomba d'água, tudo velho. O cara te enganou. Ele fez um cruzamento de válvula pra silenciar o motor e deixou mais silencioso o motor na correia dentada. Por isso que seu carro tava uma bosta. Eu vou fazer todo o serviço no carro e depois a gente conversa. E olha, bicho. Ele fez o serviço na Paraty. O meu carro era muito ruim. Era muito ruim. Hoje, meu carro é bom pra caramba. É super econômico. Anda pra cacete. Fez um serviço no carro que você não acredita. Se você pegar a chave do carro aqui, bater na chave de manhã cedo, pode estar o free que for. Passou ela pra gasolina. Pega no estalo. Pega no estalo. O motor fica planinho. Ele fez o que eu queria. Ele preparou o meu motor. Não só fez. Ele aliviou um pouco o peso no volante. Colocou um comandinho 049G. Um pistãozinho de qualidade melhor. Metal leve. Bielas novas. Eixo estándar. O cabeçote trocou tudo no cabeçote. Vocês não tem ideia como é que esse motor ficou silencioso. Eu ligo o motor do meu carro de manhã cedo. Todo mundo que me conhece, conhece meu carro, fala. Pô, você trocou esse cabeçote. Colocou um cabeçote dráulico. Eu falei. Não, é o mecânico. Não, não é possível. Não faz um barulho, nada. E o carro está rodando aí. Vai fazer um ano. Eu viajo com ele. Entro na estrada com ele a 140, 160 direto. Pego uma estradinha para Goiás aí. Nossa senhora, isso é da eu. E o carro ficou espetacular. Então, ele é um cara super criterioso. Criterioso com a família. Criterioso com os amigos. Criterioso com o trabalho. É um cara que parece muito comigo em relação ao trabalho. É pouco papo. Tem certas coisas que você não pode sair explicando para terceiro. Senão você vai criar cobra. E eu penso da mesma forma. Então, eu vejo nele muito de mim. Por isso que a gente dá certo. Porque eu respeito muito ele. Conheço o serviço dele que ele fez para mim. E eu, quando consigo ter a chance de prestar um serviço para ele, eu dou o meu melhor. Porque eu tenho certeza que foi isso que ele fez quando ele aceitou pegar um serviço para um cara que ele também considera amigo. Eu acho que se o mundo fosse assim, seria muito melhor. As pessoas trabalham hoje em dia muito mais preocupadas em suprir necessidades básicas de casa do que em servir e fazer um bom trabalho. A pessoa não está preocupada em ser lembrada. Está preocupada em se sustentar e se foda a outra. Então, se você quer conhecer um bom mecânico, está aqui, o dono desse rádio aqui. O cara é fantástico. O cara é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Gosto muito, gostei muito do serviço dele. Não posso reclamar. Se eu reclamar, é sacanagem. E está aí. Ele queria fazer uma atualização no rádio dele e mandou para mim depois de uns anos. Se não tivesse satisfeito, também não teria feito. Júnior Andrade. Lenival Cabral de Andrade Júnior. Nome difícil, né? Está aí o nome de um grande homem que eu gosto muito. Um camarada que eu quero levar aqui, do lado esquerdo do peito, para o resto da minha vida. Obrigado, gente. Essa é a história do dono desse rádio, que é meu amigo. É o mecânico do meu carro. É amigo da minha família. E é um cara que eu gosto muito. E se você for lá em Lafayette, eu vou postar o endereço dele aqui no final. Se você precisar de um mecânico fora de série, pode ter certeza. Esse é o cara. Fiquem todos com Deus. Eu conto com o seu like aqui no YouTube. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho